É isso aí pessoal, domingo 8 de fevereiro de 2015, Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista. Estou aqui pertinho do canal 2 e olha só, já estão montando a estrutura da futura estação do VLT, nessa região aqui. Vamos dar uma olhada aqui pertinho, o que acontece? O VLT, no projeto atual, ele vai ficar no centro da avenida. Então nós estamos andando aqui, olha, eu estou andando exatamente na pista, vamos dizer assim, sentido São Vicente da avenida Francisco Glicério, que atualmente é uma rua, não faz parte da avenida, porque a avenida está ali do outro lado. Então, o VLT na frente, ciclovias e tudo mais, no meio, aliás, a avenida e ciclovias e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que acontece? Só que existe um impasse aí sobre se era para estar na avenida onde eram os trilhos, se a avenida era para deixar como estava e tudo mais. Então, por isso a demora. A gente viu, agora há pouco, em São Vicente, como lá está adiantado, por quê? Ali foi feito o VLT em cima de onde era exatamente, onde ficavam os trilhos da estrada de ferro Sorocabana, né? Então, o trajeto todo em São Vicente é baseado em cima do local exato onde eram os trilhos. E, já em Santos, neste pedaço entre o Canal 1 e a Conselheira Neves, poderia ser ali perto também, né? Mas, poderia ser exatamente também nos trilhos. Mas foi decidido que era mais viável fazer ao centro da avenida. Por quê? Por causa das conversões à direita, por exemplo, os carros ou os automóveis vêm em direção a São Vicente. Se o VLT estiver do lado direito, então vai ser mais um problema com relação a semáforos e tudo mais, as conversões à direita. Então, esse que é o ponto. Vamos dar uma olhada também? Bem, a última vez que eu vim aqui, tínhamos ainda a estação, a ponte ferroviária da antiga estrada de ferro Sorocabana, né? Ali sobre o Canal 2. E, já tinha sido demolida, né? E, agora, vamos ver como é que está aqui, como é que está o estado desta ponte. Eles estão construindo, então, a pista nova para carros. Vamos dar uma olhada aqui. Aproveitar que o sinal está fechado, mas vou ficar num lugarzinho mais seguro, porque aqui não é fácil. Chegando aqui no Canal 2. Ali já fizeram um desvio. Dá para ver ali, ó. Um desvio provisório. Da pista, né? Do outro lado. Porque nós temos agora uma ponte. Vamos ficar aqui? Bem nesse cantinho? Olha só. A ponte sobre o Canal 2. Esta pista aqui, ela é para os automóveis. Essa ponte. Então, a gente... E essa aqui, provavelmente, deve ser para os automóveis e para, também, aí, a ciclovia, né? Exatamente aqui ficava... Vocês lembram, né? A ponte ferroviária da estrada de ferro Sorocabana. E aqui tem uma pista. Então, aspectos da construção do VLT, da Baixada Santista, no trecho de Santos. Canal 2, Avenida General Francisco Glicério. Então, olha só. A estação. Aqui vai ficar a pista sentido São Vicente para Carros. E a outra pista sentido Santos. Né? Bom, não sei como é que está... Exatamente a gente... Esses projetos vão mudando com o tempo. Por causa das ações e tudo mais. Então, a gente aqui, eu, faço questão de mostrar para vocês, independentemente, né? Isso aqui, como eu sempre falo, não tem nada, não é vinculado com nenhum órgão, não é vinculado com nada. É apenas um munícipe, um passageiro e também um apreciador de VLTs, de trólibos e bondes. Estou aqui registrando para, no futuro, a gente já ter um registro a respeito. Olha só, Avenida Francisco Glicério, então, com a pista... A outra pista, olha, aquela pista praticamente já está pronta, né? Então, há um projeto viário que vai modernizar e ampliar essa Avenida Francisco Glicério, que é um corredor, assim, muito importante no sentido São Vicente. Ok? É isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT, das obras, né? Aqui do lado de Santos, como um registro para o futuro. E aqui, já vai aparecendo a estação do Canal 2. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E aí, já vai... E aí, já vai...